países. Segundo dados do governo federal são gastos por ano na empresa brasileira de pesquisa agropecuária cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o presidente da Embrapa, a empresa deve concentrar seus esforços nos próximos anos em um novo eixo de desenvolvimento agrícola que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ele explicou um dos principais setores de pesquisa na atualidade dentro da empresa, a nanotecnologia. Um exemplo, a Embrapa está usando partículas nanotecnológicas para encapsular medicamentos veterinários. Com o encapsulamento numa partícula nanotecnológica nós levamos o medicamento exatamente onde ele é necessário agir. E ali na interação com a célula doente a partícula se rompe e o produto é liberado. E para o meio ambiente também é importante. Para o meio ambiente é extremamente importante porque podemos usar quantidades cada vez menores de princípios ativos, reduzindo o impacto no meio ambiente. Mesmo reconhecendo a importância histórica da Embrapa, o senador Blairo Maggi se diz preocupado com o futuro da empresa em relação à concorrência internacional. Segundo ele, o governo brasileiro deve estar atento a tendências geoeconômicas que vão se desenhando para as próximas décadas. Eu sou um pouco crítico na questão, por exemplo, de levar essa tecnologia que nós temos para a África, porque a África está no meio do caminho entre nós e a Ásia. Daqui a 50 anos, o que nós estamos dando de graça hoje para a África será o nosso grande concorrente. Eu certamente não estarei mais aqui produzindo, mas meus filhos, meus netos, o Brasil estará aqui. Já o senador Ronaldo Caiado pediu explicações sobre relatos de pesquisadores da Embrapa. Segundo eles, a empresa não estaria incentivando pesquisas sobre transgênicos por razões ideológicas. Caiado afirmou que sempre apoiou a Embrapa durante sua carreira parlamentar. Depende da época em que nós estávamos na Câmara dos Deputados, e esse aqui é o senador Moca, que se lembra, toda a emenda nossa debancada na comissão era para a Embrapa. Sempre houve um direcionamento nosso em respeito à Embrapa e o apoio nosso convergente para a Embrapa. O presidente da Embrapa negou que existam problemas neste sentido dentro da instituição, mas admitiu que a Embrapa precisa de mais recursos. Se nós formos verificar, os países, os nossos competidores estão aplicando cerca de 3,5% do PIB agrícola na ciência para a agricultura.